Mil cairão ao teu lado De Suzy Hasselmundi e Mylan Schuch A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler Capítulo 17 De Volta para Casa Quando Cal, Willi, Eric e Franz passaram pelos portões do campo de prisão comemoraram a sorte de terem caído nas mãos dos americanos Eu ficarei com o caminhão, disse Franz para os outros três Por que vocês não vão procurar outros pioneiros? Senhor, orou ele enquanto a vida no acampamento cheio passava pelo seu parabrisa Tens cumprida a promessa Somente tu mereces louvor e gratidão por me manteres vivos através de todos os perigos da guerra Eu nunca me esquecerei da tua bondade, Senhor Então ele remexeu no fundo do caminhão e tirou a caixa que continha os registros do exército e começou a calcular o saldo das contas e fechar o livro Altichum, Altichum, gritaram os altos falantes na manhã seguinte chamando o batalhão do qual os pioneiros faziam parte para alinharem-se para a inspeção Várias unidades apareceram Mas a quarta unidade inteira estava faltando Nem todos os pioneiros haviam alcançado O capitão Mikos falou aos que restavam que passassem pelo alojamento de France Aquela noite após o jantar Ali, France pagou a cada um pela última vez E entregou o Work Pass contendo o registro de serviço Olha, Willio, todos estão famintos, disse France Os americanos não têm pessoal suficiente na cozinha para preparar comida para tantos soldados Por que você não cozinha para nossa companhia novamente? Boa ideia, disse Willi E no dia seguinte foi até a cozinha e trouxe batata e legumes Misturou tudo e fez uma canja grossa e completou com panquecas feitas de farinha que haviam trazido da Romênia Enquanto isso, France foi até a caixa do batalhão e entregou os registros de contabilidade e o dinheiro restante do qual recebeu um recibo Ele havia cumprido seu dever fielmente Então Carl e ele dividiram as outras coisas entre os homens açúcar, óleo de girassol e outras coisas o suficiente para dar a cada um uma mala cheia Atenção, por favor! O alto-falante anunciou pouco mais de uma semana depois Todos os homens que vão para Frankfurt favor apresentassem para a dispensa Todos que vão para Frankfurt favor apresentarem-se imediatamente Carl, disse France Eu não estou indo ainda Eu vou ver aquele amontoado de pedregulho logo e quero terminar o que tem de ser feito por aqui Eu não arrumei as minhas coisas também Hoje à noite arrumarei tudo e estarei pronto para a próxima chamada Carl, William e Eric também decidiram ficar Após o jantar, France cuidadosamente arrumou seus pertences Além de comida, ele tinha uma calça e um par de botas novas que havia trazido a Romênia Essas serão as minhas roupas de dispensa Ele havia falado para os outros Então arrumou sua mochila o saco de pão e o saco de roupa suja Com estopa, ele preparou uma capa para o botijão no qual ele levava 20 litros de óleo de girassol de forma que somente a alça aparecesse Quando terminou, sua bagagem pesava uns 75 quilos Dois dias depois o alto-falante novamente chamou homens que desejavam ir para Frankfurt Os quatro amigos correram para dizer adeus ao capitão Mikos que, como oficial superior, ele tinha que permanecer Então pegaram a bagagem e começaram uma caminhada de 8 quilômetros até o centro de dispensa Após uma pequena distância, Franz parou Seu coração estava palpitando e o suor corria por seu rosto Amigos, nunca chegaremos dessa forma Cal, volte e pegue emprestado uma das bicicletas da companhia Devolveremos depois Cal logo retornou Eles penduraram as mochilas no guidão Prenderam os sacos de roupa suja no quadro e amarraram os recipientes de óleo na garupa estreita de trás Franz dirigia e Cal empurrava Enquanto os outros dois mantinham tudo em equilíbrio Agora estavam progredindo bem Outros soldados não aguentaram levar as coisas e deixaram tudo para trás Finalmente chegaram ao campo da dispensa Ali, um major alemão com megafone dava ordens para que todos entrassem numa fila Quando ele viu os quadros na bicicleta ele gritou O que vocês estão fazendo com a bicicleta? Não vão para a fila? Rapidamente eles deixaram a bicicleta e entraram na formação Então ele continuou Todos os homens da SS dêem um passo para a esquerda Vários homens saíram e foram enviados de volta ao acampamento com o guarda Os demais foram conduzidos até um trem onde o centro de dispensa havia sido organizado No primeiro vagão um médico fazia os exames médicos Após os homens serem despidos medi-lhes a pressão arterial examinava-lhes o coração e os pulmões Finalmente o médico dizia para cada um Levante o braço direito Bom Levante o braço esquerdo Bom Pode se vestir Franz totalmente confuso pelo procedimento ele observou curioso enquanto os outros passavam pela rotina Quando foi a ver do sargento Eric levantar os braços Franz notou que ele tinha um número tatuado debaixo do braço Aham disse o médico Pegamos um Homens da SS eles não serão libertados Por favor espere do lado de fora até chegar um quarto Eric disse Franz quando os quatro se juntaram ao redor da bisca novamente Eric eu nunca soube que você pertenceu à SS Você nem apoiava os nazistas O que aconteceu? Eric suspirou Eu me juntei à SS anos antes da guerra Mas eu me desiludi e saí Quando veio a guerra eu me apresentei como um voluntário para lutar no exército regular Eu acho que eu voltarei ao acampamento então devolverei a bicicleta Com tristeza os amigos se despediram Franz, Karl e Willy levaram os papéis de dispensa para o próximo vagão do trem para a aprovação final Sentido! gritou o coronel americano atrás da mesa Os homens ficaram perfilados Sem estar acostumado Karl que havia sido um grande opositor do Philly esticou o braço direito e disse Hi, Hitler! O coronel olhou para ele chocado e revoltado Dispensa negada resmungou Agora disse ele voltando para Franz Dê-me os seus papéis Após observá-los ele disse um alemão fluente Veja em seu registro de serviço uma nota de que você deve ser levado à corte marcial após a guerra Sim, senhor Franz havia estudado esse registro cuidadosamente O que você fez a merecer isto? Eu recusei atender uma ordem por razões religiosas Eu sou um adventista do sétimo dia e eu guardo o sábado como a Bíblia nos orienta a fazer Certa vez no meu dia de descanso houve um ataque e eu me recusei a ficar de plantão porque era sábado Espera um minuto As sobrancelhas do coronel e sua voz mostraram incredulidade Você não está falando sério Durante todos esses anos de guerra você guardou o sábado no exército nazista e sobreviveu? Sim, senhor Deus me protegeu mesmo no exército alemão Isso é impressionante o coronel disse Eu sou judeu Mas mesmo no exército americano eu não guardo o sábado porque me é muito difícil Coronel disse França com confiança Eu recomendo que o senhor guarde o sábado É Acho que eu realmente deveria respondeu o homem Ainda balançando a cabeça sem acreditar Continua a entrevista Qual que é a sua profissão? Ah, eu sou um ministro do evangelho e um co-portor Eu vendo livros religiosos de porta em porta Desculpe-me mas nós só podemos liberar trabalhadores rurais por agora Você sabe alguma coisa de agricultura? Bem dos 6 aos 14 anos eu morei com meu avô Ele era um fazendeiro no sudeste da Alemanha e eu sei realizar todas as tarefas de uma fazenda O coronel balançou a sua cabeça Não, eu não posso fazer isso valer Suas experiências não são atuais De repente teve uma ideia Digamos que por acaso você tem alguma horta em casa? Sim Nós temos uma pequena horta em Frankfurt Isso é suficiente Ele rabiscou algo em um dos papéis Venham através desse dispensá-lo para trabalhar nos vinhedos do senhor Adiante Ele entregou os papéis de volta a Franz Ele havia escrito Inspetor de agricultura Logo os motoristas dos caminhões americanos chegaram Franz foi o primeiro a embarcar Quando Willi entregou a bagagem Franz rapidamente guardou tudo debaixo dos assentos para que não ficasse tão à mostra Estavam a caminho Branau Regensburg Noemberg Frankfurt Os homens ficaram sabendo que a cada poucos dias um comboio de caminhões ia para Luxemburgo transportando suprimentos de comida para o campo de prisioneiros Na viagem de volta os caminhões eram carregados com prisioneiros de guerra libertados Dois motoristas reservavam-se no volante Chegaram a Frankfurt em 24 horas Nos arredores da cidade os homens desceram Era o dia 21 de maio de 1945 Franz estava livre Da companhia original de 1.200 pioneiros somente sete sobreviveram e apenas três deles não estavam feridos Franz Hassel o homem com a pistola de madeira era um dos três Por volta de duas semanas antes um tocar de frente dos sinos da igreja de Enxeronte acordou Helene Ela podia ouvir pessoas correndo e gritando do lado de fora O senhor Straub bateu a sua porta gritando Senhora Hassel Senhora Hassel Desça Helene vestiu-se e saiu correndo Na rua ela encontrou alemães e americanos rindo chorando e se abraçando Era o dia 8 de maio de 1945 A guerra tinha acabado Os moradores tinham ouvido que Hitler cometera suicídio e que a Alemanha havia se rendido e que as forças alinhadas tinham se dividido o país em quatro partes Enxeronte era uma zona ocupada pelos americanos e até que um governo pudesse ser estabelecido deveria obedecer aos regulamentos americanos e até novas ordens nenhuma pessoa que for evacuada das cidades deveria voltar para casa Crianças crianças venham para casa Helene chamou De volta ao quarto a pequena família ajoelhou-se E todos com o coração agradecido deram graças a Deus por terem conduzidos em segurança ao longo da guerra Mas onde está o papai? cochichou Lotte quando a oração estava terminando Ele ainda estaria vivo? Por favor Deus Helene orou Traga-o de volta para nós Vagarosamente os dias e semanas se passaram As coisas não estavam muito diferentes das últimas semanas da guerra Exceto que a cidade de Frankfurt não mais emitiu brilho alaranjado no céu todas as noites como resultado dos incêndios As crianças foram para a escola e ajudaram no campo Já havia poucas pessoas que podiam ajudar Nenhuma notícia havia chegado de papai Fazia muito muito tempo Sua última carta havia sido enviada das montanhas do Cáucaso na Rússia e contava que os soldados alemães ali aprisionados haviam sido enviados para os campos de trabalho na Sibéria Nos arredores de Frankfurt Franz e Willy ficaram olhando para a pequena montanha de bagagem empilhada na calçada ao redor deles William não há como carregar tudo isso disse o homem mais velho você fica aqui e cuida das coisas quando eu tento encontrar algo para puxar tudo isso Franz estava chocada ao ver a destruição da cidade depois ficou sabendo que 80% de Frankfurt havia sido destruídos aqui e ali as mulheres estavam vasculhando por entre escombros procurando utensílios que ainda pudessem ser aproveitados um menino tirava um morteiro dos tijolos para que pudessem ser reutilizados vindo na direção dele Franz viu um homem idoso puxando um carrinho de mão de madeira era exatamente o que ele precisava com licença senhor este carrinho é seu? sim nós acabamos de ser liberados temos muitas coisas para transportar se nos emprestar o carrinho lhe daremos o que você preferir sem marcos ou 3 quilos de tabaco ou mil litros de óleo devolveremos o carrinho em poucos dias o homem pensou bastante bem eu estou vindo da estação de trem indo para casa encontrei só um pouco de carvão lá você sabe o que estou falando sem problema Franz respondeu vou acompanhá-la até em casa e ajudar a descarregar o carvão tudo bem o homem concordou aí eu gostaria de ter o óleo o homem não perguntou o nome ou endereço de Franz mas com boa vontade emprestou o carrinho quando Franz voltou até onde estava o Willi carregaram os pertences e o cobriram com uma lona para proteger dos olhos grandes então puxando e empurrando seguiram em meio aos escombros oh oh disse o Willi acho que não vamos chegar nunca por quê olham quem está vindo as esposas vendo os soldados as mulheres chegavam de todas as direções seus corpos esqueléticos e roupas garças contavam a história de como a guerra fora penosa para quem tinha ficado em casa em silêncio elas olhavam para os homens com os olhos cheios de esperança e temor então as perguntas começaram de onde vocês vêm somos da frente oriental Willi disse meu esposo também estava lá uma das mulheres disse e outras recoram suas perguntas se dando nome após nome você sabe de Dior de Shendi tem notícia de Henrique Gerbe vejam senhoras sejam razoáveis os dois responderam nós não podemos saber de todo mundo que lutou na Rússia Franz virou-se para Willi se isso não parar nunca chegaremos em casa de agora em diante nós diremos que acabamos de chegar da Áustria outra mulher foi na direção deles de onde vocês são acabamos de chegar da Áustria ai meu filho mais novo Hans Kimm estava lá eu não tenho notícia dele há meses meus outros três filhos morreram na Rússia vocês tem notícias não desculpe-nos não reconhecemos o nome nenhuma notícia Franz isso não vai funcionar disse Willi vamos tentar dizer que acabamos de chegar do campo de prisioneiros os soldados americanos estavam estacionados em todas as pontes que tinham de passar todas as vezes era necessário mostrar os documentos os documentos estavam em ordem mas os soldados olhavam o carrinho de forma suspeita no entanto ninguém os barrou outra mulher veio correndo atrás dele de onde vocês são acabamos de ser liberado do campo de prisioneiros de guerra em que unidade vocês estavam pioneiros companhia 699 o meu esposo também estava lá vocês conhecem o Lidkele senhora Kelly Franz disse o seu esposo estava no mesmo caminhão que nós pode ser que ele já esteja na porta da frente da sua casa tentando entrar com um grito de alegria a mulher se virou e saiu correndo ouvir ele disse Franz é melhor irmos para o meu apartamento primeiro é do outro lado da cidade mas é mais perto que o seu ótimo se estiver tudo bem com você à noite eles finalmente alcançaram o objetivo após ver cada bairro da cidade destruído foi quase um choque ver a quadra com seis prédios de apartamentos intactos como uma grande fortaleza em meio às escombras quando Franz e Willie puxaram o carrinho pela entrada uma vizinha colocou a cabeça de fora senhor Hassel você está de volta bem-vindo milhares de vezes bem-vindo você é um dos primeiros a retornar senhora Jack eu estou feliz por vê-la a sua família não está aqui estão em Cheronde Franz ficou confuso por um momento em Cheronde você sabe o vilarejo nas montanhas Vlogsberg ele concordou e suspirou muito obrigado e tenha um bom dia Franz abriu a porta com a sua chave que guardava durante toda a guerra ele e o Will descarregaram o carrinho e enquanto o Will tomou banho Franz chegou ao apartamento as janelas estavam quebradas as cortinas voavam com o vento mas nada estava faltando os móveis camas louças livros e até mesmo a motocicleta de Franz estava guardada na dispensa estava tudo lá mais tarde Franz ficou sabendo que os prisioneiros de guerra poloneses eles ficaram na escola primária a menos de 500 metros dali e quando foram libertados eles saquearam livremente levaram tudo que não estava bem fixo no chão Deus tinha evidentemente colocado a sua mão sobre o apartamento de Hassel finalmente Franz tomou banho barbeou-se e após fazerem uma refeição os homens se prepararam para passar a noite oh que luxo o estar na própria cama novamente na manhã seguinte os amigos deram um cordial adeus e o Will saiu para sua casa nas montanhas Taunos deixando metade dos seus pertences no apartamento para pegar depois sabendo que sua família estava provavelmente bem segura no vilarejo remoto Franz caminhou aos 13 quilômetros desde o centro até a sede da associação para avisar que estava de volta o presidente deu-lhe a boas-vindas irmão Rácio você é o primeiro funcionário da associação a se apresentar de volta da guerra exclamou ele você poderia nos ajudar servindo como pastor por enquanto precisamos desesperadamente de pastores porque muitos dos meus homens perderam a vida não há obra de publicações no momento na verdade nem sabemos se a casa publicadora ainda está em pé porque não existem trens correios nem telefones funcionando vou lhe dizer uma coisa ponderão Franz se Deus precisar de mim como pastor serei um mas a minha família não está aqui faz muito muito tempo que eu não a vejo deixe-me trazer ela de volta e eu estarei pronto para começar no dia 1º de julho oh irmão Rácio não pode imaginar quão agradecida estou Deus o abençoe no dia seguinte Franz devolveu o carrinho de mão para o dono junto com o óleo prometido e começou a jornada de 60 quilômetros até Encheronte os quilômetros pareciam mais longos do que em outras ocasiões ele passou a noite em um estábulo e prosseguiu no dia seguinte finalmente uma placa dizia Encheronte a 5 quilômetros Franz parou em um córrego limpo na mata tomou um banho e barbeou-se quando viu uma carroça vindo pela estrada ele procurou falar com o carroceiro diga você está indo para Encheronte o homem concordou com a cabeça eu moro lá eu acabei de voltar da guerra contou Franz a minha esposa é uma das refugiadas lá você conhece a senhora Hassel oh sim ela está na casa do prefeito coloque sua bagagem na carroça como não há lugar para nós dois então eu vou caminhando com você neste resto de viagem ainda alguma distância no vilarejo Franz viu um menino vindo pela estrada empoeirada a criança protegeu os olhos do sol e olhou para eles logo ela começou a correr papai gritou o garoto papai você está de volta logo ele se jogou nos braços do pai Gerdi disse Franz com a voz tremula é o meu pequeno Gerdi oh estou tão feliz este Gerdi ofegante eu tenho andado por esta estrada todos os dias esperando ser o primeiro a te ver oh papai o carroceiro começou a rir suba na carroça filho disse ele e é melhor eu sentar ao seu lado para ter certeza que não vai sair correndo junto com os cavalos pois eu vou continuar caminhando disse Franz não poderia sentar nem mais por um momento naquela fria tarde de maio Helena estava sentada no banco rústico do lado de fora da casa debulhando ervilhas as crianças mais velhas estavam brincando enquanto Suzy divertia-se fazendo boiar as varragens das ervilhas numa panela com água a distância ela viu o vizinho voltando do mercado na carroça puxada por dois cavalos um homem alto e bem bronzeado via logo atrás Helene não reconheceu a princípio e ficou pensando para onde ele estava indo então ele notou o Gerd em cima na carroça sentada ao lado do vizinho sorrindo orgulhoso quando chegaram um pouco mais perto a carroça parou e o vizinho falou Senhora Rácio estou lhe trazendo o visitante espero que fique feliz surpresa Helene respondeu muita gentileza sua em dar uma carona para o Gerd a essa altura o estranho alto havia alcançado a carroça e começou a retirar a bagagem e se aproximou enquanto Helene fitava o seu rosto moreno então o estranho começou a rir e Helene o reconheceu crianças gritou ela empolgada quando pôde recobrar a respiração crianças venham rapidamente algo maravilhoso aconteceu nosso papai está de volta o nosso papai está em casa após seis anos de guerra e separação a família Rácio estava completa novamente deste ao mentre o Música 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 Amém.